Olá pessoal, tudo bem com vocês? No dia 11 de agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou as deliberações referentes ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social alusivo à pauta denominada Revisão da Vida Toda, aplicada sobre os proventos de aposentadoria. Contudo, o andamento deste processo judiciário foi interrompido subitamente devido a uma solicitação de vista formulada pelo eminente ministro Cristiano Zanin. Para compreendermos a natureza do atual debate jurídico, é importante esclarecer os pontos principais do respectivo procedimento e por este motivo, no vídeo de hoje, eu vou esclarecer detalhes específicos sobre esta revisão, dizer quem tem a possibilidade de receber, quando os processos voltarão a ser analisados e muito mais. Então, se você é aposentado ou pensionista e está aguardando pelo andamento de seu processo de revisão da vida toda, assista até o final, pois eu trouxe informações que com certeza são de seu interesse. Mas antes de darmos início a nossa discussão, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. No ano de 2022, o STF proclamou a constitucionalidade do método de cálculo vinculado à tese da revisão da vida toda. Este mecanismo proporciona aos beneficiários da Previdência Social a possibilidade de incorporar ao cálculo de suas respectivas aposentadorias todas as contribuições realizadas antes de julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. O INSS, como entidade gestora dos recursos e benefícios previdenciários, manifestou sua inconformidade e preocupação diante do impacto financeiro proveniente da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Vale ressaltar que a legislação em vigor determina que os pagamentos retroativos sejam efetuados considerando um período retroativo de cinco anos. De acordo com a deliberação proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 28 de julho deste ano, os trâmites legais vinculados a esta categoria de revisão previdenciária encontram-se temporariamente suspensos. Tal medida foi adotada em resposta à demanda do INSS que planteava a paralisação dos procedimentos até a conclusão definitiva do julgamento do recurso pelo STF. O ministro Moraes salientou em seu voto que é impossível proceder com os reajustes das quantias anteriormente pagas até a data do anúncio oficial da decisão tomada pelo STF em primeiro de dezembro de 2022, nos casos em que o pedido de revisão da vida toda foi negado. Posteriormente, em 15 de agosto, o ministro Zanin requeriu vista do processo ocasionando a interrupção do julgamento pelo prazo máximo de 90 dias. Na sequência, em 22 de agosto, a ministra Rosa Weber manifestou antecipadamente o seu voto e posicionamento no decorrer do julgamento, estabelecendo uma divergência parcial em relação ao voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Na visão da ministra Weber, a data referencial para os casos que serão analisados deveria ser fixada em 17 de dezembro de 2019, momento em que o Superior Tribunal de Justiça acolheu a tese da revisão da vida toda. Atualmente, conforme dados obtidos junto ao Conselho Nacional de Justiça, existem mais de 24 mil processos judiciais tramitando com a matéria da revisão da vida toda, sendo que destes, mais de 10 mil foram iniciados no decorrer do ano corrente. Importante mencionar que tal revisão não é aplicável de maneira indiscriminada a todos os aposentados. Somente tem direito à revisão aqueles indivíduos que iniciaram o recebimento de seus benefícios previdenciários no período compreendido entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019. Os beneficiários que obtiveram o status de aposentados beneficiando-se das regras vigentes à época também podem pleitear a revisão de seus proventos. Contudo, é crucial que a solicitação seja formalizada dentro do prazo decenal contado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao início do recebimento do benefício. Por exemplo, para um beneficiário que começou a receber benefício em novembro de 2012, o prazo fatal para requerer a revisão encerraria em dezembro de 2022. O prazo final estipulado para a solicitação da revisão previdenciária encerra-se no ano de 2029. É importante frisar que, com exceção dos aposentados que obtiveram o seu benefício após 2019 com direito adquirido sob as regras anteriores à reforma, o prazo para realizar o pedido da revisão de aposentadoria termina em 2029. Para dar início ao processo de revisão, o aposentado necessita entrar com uma ação judicial individual. A decisão do STF não obriga o INSS a promover de ofício a revisão dos benefícios de aposentadoria. Apenas o Poder Judiciário possui a prerrogativa de estabelecer quais são os beneficiários aptos a receber a revisão. Mesmo com a suspensão temporária dos procedimentos, os aposentados que preencham os critérios necessários podem ingressar com suas respectivas ações. Contudo, o andamento destas será condicionado à decisão final do STF acerca dos recursos interpostos pelo INSS. De modo geral, o processo desta natureza demanda um período de dois a três anos para chegarem à conclusão. Qualquer novidade acerca deste procedimento, nós aqui do Montanari Negócios estaremos em alerta para trazer em primeira mão aqui para o canal. Bom pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de obedecer a sua atenção, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Beijo a todos, uma excelente terça-feira, aguardo vocês nos nossos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau! Tchau!